Vocês viram o que Maria do Rosário e Gleice Hoffmann fizeram comigo? Pedi uma foto com as duas. Elas tiraram sorrindo, mas não gostaram da camisa que eu estava vestindo. Após isso, Maria do Rosário me agrediu. Agarrou no meu braço e tentou me constranger, afirmando que iria me prender e me processar. Mas ontem eu e a deputada Maria do Rosário fomos submetidos a uma tentativa de constrangimento. Deixem de ser cara de pau. Vocês fazem farra com dinheiro público, defendem bandido condenado e fazem comício político em cima de um caixão de Marielle. E eu que estou constrangendo vocês? Mentira, eu mostrei a camisa, mas vocês não leram, porque são analfabetas, igualzinhas a Dilma e o condenado. Parem de encher o saco.